Ó, gente, eu tava organizando as coisas aqui em casa, separar essas coisas aqui pra doar. Tem nove pares de calçados, né? Tem sapato, tem percatinhas assim, ó, duas sandália. Essas percatinhas aqui também, essa sandalinha. E várias roupas aqui de Gleiciel, por enquanto, tá? Falta ainda a minha e de Gabriele pra doar. Mas por enquanto vai ser isso aqui, tá certo? Então, é isso aí. E botei essas duas bolsinhas também, tá? E daqui a pouco eu vou fazer o tour atualizado dos meus calçados pra vocês, tá certo?